Agora, revisãozão geral sobre a dinâmica do Kappa no ano, ok? Então, no ponto de vista clássico das Tangra Hidai, etc e tal, no inverno o teu Agni fica forte e na primavera você tem problema de Kappa. Do ponto de vista, gente, clássico, ok? Do ponto de vista moderno, a gente está muito longe dessa realidade. Porque a gente sai tomando sorvete e outras coisas e quando chega o inverno o nosso Agni está arrebentado. Então, do ponto de vista mais teórico, como é que é a relação do Kappa e as estações? Quando o calor da primavera começa a derreter a geleira do Himalaia, pequenas gotículas de neve vão sendo, ou de gelo, vão sendo derretidas em vários cantos. E aquilo vai formando pequenos veios de água, aquilo vai formando pequenos riachos de um monte de canto que vai descendo. Aquilo topograficamente vai se acumulando, se reunindo e formando um rio, ganges abaixo. Ok? Só que, do ponto de vista prático, essa noção de que o Kappa só agrava na primavera, muitas vezes não é verdade no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, no inverno, você vê muitos problemas de Kappa. Ainda que, do ponto de vista teórico, nessa estação, o Agni devesse estar mais forte e você deveria estar nutrindo mais a pessoa no inverno e etc. Ok? Então, atenção para essa frase, porque ela é muito importante, por favor. Do ponto de vista prático, a gente atualmente, que come muito pouca pimenta, a gente tem que tomar, começar a cuidar do Kappa, lá pra, considerando o contexto brasileiro, abril, junho. E não julho, agosto, como, digamos, seria de uma pessoa saudável. Porque se essa pessoa está saudável, todo mundo, gente, na perspectiva do Ayurveda, vai ter mais potencial a ter problema de Kappa, quando é o que a gente chama de primavera metabólica. Ok? Então, anota aí, por favor. Vassanta, não traduza Vassanta como primavera. Traduza Vassanta como primavera metabólica. Em inglês, ficaria até melhor, porque seria metabolic spring, pra reforçar ainda o metabólico antes da frase. Ok? Então, qual é a especificidade do Kappa em relação ao Ritucariá? Que é? O Kappa, ele dá pau depois de ter te enganado, te engambelado, feito um trouxa. Anota aí, por favor. O Kappa dá pau depois de ter te enganado, te engambelado, feito um trouxa. Mané, ok? O que é a questão do Ayurveda? No geral, no Vata e no Pitta, quando você começa a secar no Vata e quando você começa a esquentar no Pitta, em algum grau o sistema já começa a ficar instável. Você já começa a perceber um pouco o sistema descarrilhando. No caso do Kappa, isso não é tão verdade. No caso do Kappa, quando tem as condições ideais do Kappa de frio e úmido de congelamento, não é nesse momento que você vê o processo dele de overflow, o processo dele de transbordar, degelar um acúmulo prévio. Então, a gente no Ayurveda diz que o Kappa tem um processo de acúmulo surdo, que por mais que ele esteja acontecendo, ele fica meio que submerso, que nem um iceberg. Está aumentando o gelo, está aumentando o gelo, mas você vê muito pouco gelo aumentando em cima, enquanto que a quantidade de gelo embaixo está aumentando rapidamente. Ok? Então, o que isso significa de uma forma prática para a gente? Sempre que você tenha uma estação fria e úmida, consistente, e logo depois bate um sol, atenção, na lata. Anota o na lata, por favor. Então, a chance do Kappa se estabacar é grande, no marshmallow, no Nutella, etc. Ok? Porque esse processo de aquecimento súbito, que é o que a primavera metabólica faz, atenção, 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 é um desafio metabólico mesmo para os vatas, mesmo para os pitas. Ok? Porque o Kappa no corpo de todo mundo vai estar passando por esse processo de degelo. É diferente você pegar uma geladeira que estava entupida de gelo e botar para degelar uma frost free? É. Mas isso não quer dizer que uma frost free não possa, se faltar luz, sair alguma água dali de dentro do congelador. Ok? Então, todo mundo, independente de qual é a constituição, quando chega a esse de novo, calor na lata, tem que ficar ligado para ver se o sistema está tendo perturbações de Kappa. E dentro da perspectiva da EUV, da atenção, atenção, dado que a gente conversou um pouco sobre o Pantiacarma na sessão anterior, e a gente está lá na Vintiblau do capítulo 2, quando, antes desse processo do calorzão começar a virar a curva, o que o Ayurveda faz, do ponto de vista teórico? Faz um Vamana na pessoa, de forma que a gente derreta todo esse Kappa Iceberg que está escondido e purgue ele antes do sistema entrar em enchente. Ok? A gente faz um deslizamento controlado da encosta lá, da lugar de esquina suíça, para que aquilo depois não tenha uma avalanche. Ok? A gente remove um problema potencial que ainda não se manifestou, antes dele causar, digamos assim, um ponto crítico aonde aquele calor vai dar esse baque. Ok? Então, esse é do ponto de vista clássico, a descrição do processo de perturbação do Kappa em relação aos giritos. E aí chega o que é chamado de verão e etc. e tal. E, teoricamente, quanto mais seco é o verão, menos aquilo dali é um problema para o Kappa. Quando é muito quente e úmido, o que acontece na realidade do Brasil em alguns lugares, esse calor quente e úmido, seguido da primavera, não relaxa o Kappa. O Kappa, ele fica cozinhando. Ok? Capas do Rio de Janeiro, no verão, não vivem bem, no sentido de que fora do ar-condicionado. Então, todos esses climas quente e úmido, por mais que seja quente, se é quente e úmido, o Kappa não está conseguindo desidratar adequadamente, ele tem uma sensação de inferno particular, que ele fica com uma dificuldade muito grande de esfriar o corpo, porque ele tem um tecido adiposo, no geral, mais proeminente. Então, atenção. Se na primavera metabólica, a gente entope o Kappa de pimenta e faz a uva amana preventiva, do ponto de vista ideal, no verão úmido, a gente entope o Kappa de coisas cruas, germinadas e amargas, para conseguir sugar um monte de material que está ali sem conseguir evaporar. Mas, do ponto de vista que é o mais importante para a gente como população da normose, nossa querida Babilônia, a ideia é o seguinte, a partir de abril, no contexto brasileiro, quando o frio já começa a fazer as pessoas andarem de casaco, o assunto talvez seja março, mas eu acredito que vai ser principalmente abril. Quando as pessoas estão mais intocadas em casa, se você não começa, para essas pessoas que têm perturbação de Kappa, que você já conhece ela há mais de ano, etc., ali, abril, você já começa a tochar ela de pimenta. Ok? Mas como é que a gente faz isso de uma maneira inteligente? Abril, maio, que já está ficando frio, mas ainda não está frio o suficiente, a gente já tocha ela de coisas picantes com ácido. Por quê? Porque ali vai ter um vata meio que ao redor também, e esse ácido, de alguma forma, vai acalmar o vata, para você poder, digamos assim, bater na cara do Kappa, e a pessoa já está começando a comer lasanha, fundir, etc. Então, enquanto o vata está muito proeminente no sistema da pessoa, por conta do retutariado de vata, você bate na cara do Kappa, dando uma esmola para o vata. Toma esse ácido aí. Ok? Se o clima fica muito frio e seco, aí isso não é tão problema para o Kappa. Anota aí. Se você está em algum lugar que, por mais que seja muito frio, também seja muito seco, essa secura aqui, dentro da perspectiva do Ayurveda, vai estar, a umidade toda vai estar puxada pela neve, esse tipo de situação, ele não agrava muito o Kappa, no sentido de que o corpo está perdendo umidade para o meio. Ok? E aí, digamos, está tudo feliz. Isso é só ácido, desculpa, picante na vida dele, e quem vai ser o grande responsável para, quem vai ser o grande vilão da história vai ser o vata. No Brasil, como a gente não tem muita neve assim, a gente não vivencia esse conceito de inverno seco, japonês, suíço, canadense. Ok? A gente nem sabe o que é isso no Brasil. Na Argentina dá até para você, digamos assim, ter uma ideia. Mas é um lugar onde é muito frio e muito seco. Esse não é um problema do Kappa. O problema do Kappa, o grande problema do Kappa, é que na nossa sociedade brasileira, o inverno, ele tende a ser mais úmido. E esse inverno úmido, a gente tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que jogar picante em cima e amargo junto. Porque o amargo, a ideia do amargo é que ele abre espaço para o sistema dar a descarga. E o picante, ele é a descarga. Então, muitas vezes, você dá muito picante para o Kappa, ele fica lá comendo, chorando, olha isso aí, eu venho vendo, eu estou tão emocionada com ele, certo? Mas, no fundo do poço, ainda fica uma lama, um lodo, que aquele picante, digamos assim, fica tirando a camada de cima, mas a de baixo, não sacode tanto. Ok? Então, o amargo, ele funciona como um aspersor, no sentido de transformar aquele capa mais pesado em um capa mais leve e fazer com que o picante consiga varrer aquilo para fora do sistema. Então, tem um treco chamado melão de São Caetano, que eu não sei se vocês já comeram, carela, que é muito picante e muito amargo. Na verdade, ele não é muito picante, mas na Índia, ele é muito picante porque tem pimento em cima dele, mas ele é muito amargo e picante. No Brasil, o que a gente tem é bertalha, taioba, alecrim, como é que é o nome daquela outra coisa também? Espinafre. Ok? Essas coisas, elas são picantes e verdes e amargos. Rúcula, também, mas é mais para o verão. Essas que a gente está falando são mais para o inverno, certo? O agrião também, de alguma forma, serve ali para a primavera, etc. Mas, para o inverno úmido, ok? Então, por exemplo, se esse capa ficar comendo no inverno úmido quiabo, que é uma coisa teoricamente boa para o capa, pode ser que ele tenha uma congestão sem não encher aquilo de pimenta. É muito importante entender isso. capa não sabe metabolizar muito bem coisas adstringentes se ele está congelado, porque o adstringente ele para um pouco o fluxo da coisa. Então, coisas mais adstringentes são boas para você botar junto do amargo no verão que faz com que o sistema ele puxe água num momento onde o corpo tem calor para digerir o adstringente. O capa para funcionar no inverno úmido que do ponto de vista brasileiro é o mais importante ele precisa comer picante e amargo. Sem o amargo você fica dando açoite ali no capa mas ele não consegue mobilizar um muco mais profundo do sistema. então é papo de comer coisas do tipo lá taioba espinafre e coisas assim que são verdes escuras e picantes chicória chicória nem é tão quente tão quente assim mas espinafre gente é a bertalha o outro que é muito bom a nabo também tem outras questões mas sempre lembra disso de que a gente na maior parte dos livros de Ayurveda vai estar escutando que cafa tem que comer pimenta cafa tem que comer pimenta cafa tem que comer pimenta porque ele que faz o cafa isso é verdade mas isso é muito mais verdade na primavera que o calor já está vindo e está de alguma forma tirando aquela densidade do fundo mas no inverno que isso não está escrito nos textos clássicos a gente tem que aumentar a quantidade de amargo na vida do capa senão ele fica obstruído ele fica clogged ele fica fechado ok você está tipo jogando o diabo verde ali em cima mas o negócio do papel higiênico está lá no fundo e por mais que você está jogando um negócio picante ali ele não está tendo um tubo para atravessar e quem abre o tubo para o picante atravessar é o amargo vamos lá perguntas comentar e aí e aí eu vou eu eu Obrigado.